Se você quer ganhar dinheiro na internet de uma vez por todas, você precisa assistir esse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Alex, Léo aqui para mais um vídeo do canal e hoje então quero trazer para vocês uma forma de você ganhar dinheiro todos os dias aqui na internet. Já lembrando vocês que não é dinheiro fácil, não é promessa enganosa, pelo contrário, é sim trabalho, dedicação e sim pessoal, uma possibilidade de ganhar muito dinheiro todos os dias. Então se você realmente quer aprender, peço para você ficar até o final desse vídeo porque eu vou ensinar hoje tudo, passo a passo, clique a clique aqui na tela do meu computador. Porque eu sei que você já deve estar cansado de ver vários vídeos aqui no YouTube onde eles te prometem que vão te ensinar a ganhar não sei quanto por mês e quando você entra no vídeo, aquele vídeo lá bem por cima, eles não te falam onde que eles foram, não te falam o nome dos sites, não te falam nada. Eles apenas te enganam, vamos ser bem sinceros, te enganam. Aqui no meu canal não é assim, eu gosto de mostrar tudo, quem já me acompanha aqui sabe, eu mostro realmente tudo que eu sei aqui pessoal, tudo, tudo na tela do meu computador, eu não escondo nada. Então eu não tenho medo de estar, digamos, compartilhando com vocês o meu conhecimento porque aqui a intenção realmente é ajudar vocês, beleza? Deixa eu só entrar um pouquinho então mais adentro aqui na estratégia que eu vou estar utilizando hoje porque é uma estratégia, digamos, que todo mundo na vida faz, que é o que? Vender alguma coisa, mas calma, você não precisa vender nada, você não precisa ter nenhum produto para vender, deixa eu explicar melhor. Eu digo vender porque hoje a gente só ganha dinheiro basicamente de duas formas, né? Ou a gente vende o nosso tempo para alguma empresa, digamos, trabalhando para alguma empresa, para alguma pessoa e essa pessoa nos paga, então a gente está vendo o nosso tempo ou a gente pode então vender algum produto, que é o nosso caso, mas a gente não vai precisar de produto, sim, é verdade pessoal, não precisa ter produto nenhum. Eu vou ensinar para vocês aqui, tem umas plataformas hoje aqui na internet que elas hospedam vários produtos digitais, então a gente consegue se afiliar essas plataformas, digamos, a gente fazer uma parceria com os donos desses produtos e eles nós pagam umas comissões, são umas comissões extremamente boas pessoal, digamos assim, você consegue ganhar 50, 70% do valor do produto e a única coisa que a gente tem que fazer é indicar e é isso que eu vou ensinar você a fazer hoje aqui, de forma bem simples e prática, tá? Então não tem mistério, se você quer aprender realmente como ganhar dinheiro todos os dias, você precisa ficar até o final desse vídeo. Não esquece, então já deixa aqui o seu like para fortalecer o meu trabalho, tá? Já se inscreve no canal e no final eu quero uma coisa muito importante, não precisa ser no final, pode ser agora mesmo. Deixa aqui embaixo um comentário dizendo de que cidade que você está assistindo esse vídeo, tá? Que eu vou fazer questão de deixar um comentário lá, mandando um abraço para você ou tirando alguma dúvida que você tiver sobre aqui o vídeo que eu vou passar hoje, beleza? Então eu acho que eu já falei demais pessoal e agora vamos entrar no que realmente interessa que é o conteúdo. Vou mostrar tudo aqui na tela do meu computador, clique a clique, eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar demais. Então a partir de hoje é ganhar dinheiro aqui na internet. Bora lá pessoal! Bom, então pessoal, estamos aqui na tela do meu computador, vamos começar então, dar início à nossa estratégia, tá? Então deixa eu explicar para ela, mais ou menos eu já passei para vocês ali o que a gente ia fazer, né? Uma base, mas aqui agora eu vou explicar um pouquinho mais detalhado, né? Para a gente já ir se habituando, para depois quando eu estiver explicando cada parte da estratégia, tá? Você já saber o que que é. Então primeiramente a gente vai estar utilizando o próprio YouTube, né? Que vai ser o nosso meio então assim de divulgação para a gente estar conseguindo atingir então as pessoas, né? Para estar realizando então essa indicação e ganhando dinheiro aqui, tá? O que a gente vai usar no YouTube então? A gente vai usar hoje pessoal a questão que está muito forte que é o shorts, né? Para quem não sabe o shorts são aqueles vídeos curtos de até 60 segundos. Então ali é uma nova, digamos, é uma nova fase do YouTube, onde o YouTube hoje está investindo muito em criadores de shorts. Da mesma forma assim como o Instagram, né? Hoje eles investem lá naquela parte do Hells, o YouTube hoje está trazendo shorts de forma muito forte aqui. Então isso é muito mais, digamos, rápido e fácil viralizar um vídeo shorts do que um vídeo comum, né? Na plataforma. Isso então a gente vai usar o nosso favor, que a gente vai usar esses vídeos shorts, nós vamos fazer um vídeo shorts. E com ele eu vou ensinar uma estratégia de divulgação para vocês, ok? Então você já sabe que a primeira parte que a gente vai estar utilizando é o YouTube. Então fica mais fácil para você entender. A segunda parte que eu falei para você é lá da plataforma, né? Que seria então também a questão da gente fazer as divulgações. Que é aqui então a Hotmart. A gente vai estar usando aqui a Hotmart. Para quem não sabe, então é aqui onde ficam hospedados os produtos, né? Que a gente vai fazer toda aqui essa parte aqui para estar divulgando aqui um desses produtos. Que você está indicando, né? Na nossa estratégia para estar ganhando uma comissão. Só um exemplo básico. Aqui que nem aqui um exemplo. Esse curso aqui, ó. É um curso que funciona no caso dessa forma. Ele custa R$99,00. E se você vender, você ganha R$53,00. É só para você saber o que é. Você vai indicar para uma pessoa sem você ter esse produto. Porque esse produto não é seu. E você vai estar ganhando assim que a pessoa fizer a compra, beleza? Então a outra parte que a gente vai estar utilizando. Então para fazer essa parte do Hells, que eu vou ensinar tudo para vocês do zero, tá pessoal? Passo a passo é o Canva. Que é por aqui que a gente vai fazer o nosso vídeo Hells, tá? Vocês vão ver quanto é simples todas essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês. São totalmente gratuitas, tá pessoal? Vocês não precisam pagar nada mesmo. E tudo que eu falar aqui, pessoal, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai dizer em uma parte links importantes. Então vocês não se preocupem, digamos assim, se vocês não pegarem qual que é o endereço agora que eu estou indo aqui. Porque ali embaixo vai ser só vocês clicarem e vocês não querem lá dentro dos sites, tá? Então realmente eu quero ajudar aqui vocês, tá bom? Então vocês só precisam prestar muita atenção mesmo, tá? Tudo que eu vou falar aqui. E conforme então, digamos, a gente for avançando aqui nas estratégias, vocês então vão se adaptando e vão entendendo melhor, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar pela parte do YouTube, que é a primeira parte que a gente tem que fazer. O que você precisa ter então no YouTube? No mínimo, um canal criado. Alex, não tenho canal, não sei criar canal. Não tem problema, calma. Eu vou te ajudar, eu estou aqui para isso, tá? Então aqui, está aparecendo aqui uma foto, tá? De um outro vídeo onde eu ensino criar um vídeo do zero e configurar da forma correta. E é isso que você precisa nesse momento. Caso você já tenha um vídeo, ignore o que eu estou falando. Só se você quiser fazer, digamos assim, um novo canal, apenas para fazer esse novo trabalho. Porque o que você vai ter que escolher agora daqui para frente? Qual que é então o tipo de vídeo que você vai querer fazer? Eu, no caso aqui, pessoal, hoje eu peguei um... Vou pegar aqui um vídeo sobre suco detox, apenas como exemplo, tá? Mas você pode adaptar a mesma estratégia para qualquer tipo aí de assunto que você quiser falar. Ou se você hoje, digamos, ah, Alex, eu tenho um... É um canal lá que fala sobre motivação. Posso fazer no meu mesmo canal? Claro, pode fazer. Mas você vai ter que fazer um vídeo, né? Da mesma forma que eu estou fazendo, mas sobre motivação. Você não vai poder botar um suco detox lá, né? Porque senão não vai bater. A pessoa vai olhar que não tem nada a ver com suco detox. E isso vai dificultar o nosso trabalho aqui. Então, se você, caso, queira criar um canal novo, né? Para acompanhar realmente do zero, fazer o assunto certinho, pode criar, né? Pode fazer através desse vídeo. Caso você já tenha um canal e queira usar o seu mesmo canal e falar sobre o tema que você já aborda no seu canal. Positivo. Vamos continuar aqui para não travar o vídeo, né? Vamos embora. Vamos tocando para frente. Vai ser bem detalhado, mas eu quero que vocês não se prendam tanto assim em detalhes. Ah, não tem um canal, Alex. Eu falo sobre outra coisa. Crie um novo, então. É rapidinho. Assiste o vídeo, crie um novo e dá continuidade aqui, beleza? Então, agora que a gente já tem um canal, faz de conta que esse aqui é o canal novo que eu criei. Mas eu vou estar utilizando, pessoal, o meu mesmo canal, tá? Apenas, digamos assim, para dar mais velocidade no vídeo e mais dinâmica, tá? Porque se eu fosse criar tudo no zero, ia demorar muito esse vídeo aqui. E ele vai ser um pouquinho mais longo, né? Porque é bem detalhado mesmo, beleza? Então, vamos lá. A primeira parte a gente já está pronta aqui, que é o nosso vídeo. O nosso vídeo não, pessoal. O nosso canal, né? Já está aqui pronto, configurado e tudo mais. E a gente vai para a segunda parte, então, que seria você escolher sobre o que você vai falar. Eu já escolhi aqui, que nem eu disse para vocês. Eu vou falar, então, sobre Suco Detox. E agora a gente vai para a nossa parte principal, que é criar, então, o Heels, né? Criar o Shorts, pessoal. Desculpa, a gente até confunde, porque o Heels é do Instagram. Criar, então, o nosso vídeo Shorts, tá? Então, a gente vai estar utilizando aqui o Canva, tá, pessoal? Que é esse programinha aqui, totalmente gratuito, né? É uma ferramenta online, ó. Você vem aqui no Canva, clica ali. E é só você fazer o login, né? O cadastrar com a sua própria conta do Google. Não tem mistério, não precisa pagar nada. Totalmente gratuito, tá? Depois é só você vir ali, então, clicar. Você vai vir para essa tela aqui, certo? O que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que pegar aqui, ó, um modelo de vídeo do tamanho correto. Então, o modelo correto aqui seria o mesmo do Heels, que é lá do Instagram, porque provavelmente eles são meio que concorrentes, são meio uma cópia, né? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui e vai buscar assim, ó, Heels, tá vendo? Eu já até deixei ali, ó, Heels. Heels, quando você clica Heels aqui, ele já procura os tamanhos, né, de vídeos que tem aqui do Heels. Deixa eu ver se ele já vai ir direto ou ele vai procurar antes, tá? Pessoal, às vezes ele vai ir direto, ó, já foi direto, ó, vídeo para Heels, tá vendo? O que a gente vai usar é o mesmo vídeo, o mesmo tamanho, quer dizer, é o mesmo tamanho, é 1080 por 1920. Então, o que a gente vai vir fazer aqui? A gente pode vir aqui e simplesmente pegar já um desses templatezinhos aqui que estão prontos, tá? Tem alguns que são gratuitos, ou a gente criar todo do zero. Eu vou ensinar vocês a criar todo do zero aqui, por quê? Para isso facilitar, então, tá? Para vocês depois estarem criando os materiais de vocês, beleza? Então, vamos lá, vou vir aqui em branco, ó, tá vendo? Criar um design novo em branco, aqui, ó, Heels do Instagram. E você vai clicar, então, aqui. Pessoal, já peço antes, tá? Antes da gente começar aqui, caso comece a travar um pouco a minha tela, vocês veem que fica um pouco lento, eu peço desculpas, porque como eu estou gravando a tela aqui, né, do computador, e eu estou fazendo tudo junto, que talvez ele comece a dar umas travadinhas. Então, já peço desculpa, tá? Tem um pouquinho de paciência aí, mas infelizmente é assim, né? Eu realmente o que eu quero passar aqui para fazer é um conteúdo bem detalhado, e talvez tenha que acontecer alguns imprevistos. Mas, vamos seguir aqui em diante, né? E vamos criar aqui, então, o nosso videozinho para o Heels, beleza? Então, olha aqui, está vendo aqui, então, que está abrindo nessa tela aqui, pessoal, nessa lateral, onde eu estou passando o mouse aqui, um quadradinho, né? Que seria, então, a primeira parte do nosso video. Aqui, a gente poderia também ter uns prontos, se a gente quisesse usar algum desses aqui, ó, ele ia ficar nesse mesmo modelo, tá? Você poderia escolher, ou você pode vir aqui, ó, rolar para baixo, escolher vários modelos que já tem prontos, e só ir adaptando o que você já tem, tá? Ou, se não, você pode vir aqui e pesquisar alguma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, é, vamos ver a alimentação aqui, que eu já tinha pesquisado antes, ver se tem alguma coisa. Ó, está vendo o que tem aqui, ó, alimentação, tem essa parte aqui, você pode pegar um desses aqui, que não tem essa coroazinha aqui, onde diz pró, esses são pagos, esses que não tem nada, são grátis. Eu vou pegar um desse aqui, só para dar de exemplo, tá? Então, ó, quando eu clicar aqui, olha lá, ó, ele vai mandar esse vídeo, assim, essas partes aqui, ó, aqui para dentro, pessoal, olha só, vou clicar aqui, ó, cliquei, e aqui está ele aqui dentro, ó, eu poderia deixar assim, tá? Ou modificar ele, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer conforme o que a gente vai falar. Como a gente vai falar sobre suco detox, então, o que eu preciso agora, nesse momento, tá? Eu preciso, então, ir lá e pegar uma receita de suco detox, que é isso que a gente vai usar nessa estratégia aqui. Então, onde que a gente vai ir? Eu já estou num site aqui, pessoal, no próprio Google, você digita ali, no meu caso aqui, tudogostoso.com.br, que é um site onde tem receitas, então, você pode vir ou no próprio Google e digitar assim, ó, é alguma coisa que você vai fazer sobre o vídeo, né? Ah, bolo de chocolate, bolo não sei o que lá, suco disso, sopa de alguma coisa, enfim, eu digitei lá suco detox e apareceu aqui para mim. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pesquisar sobre suco detox. Vou vir aqui em cima, na abinha, ó, e encontro uma receita, vou colocar aqui, ó, suco detox. Pesquisei ali, venho aqui e pesquiso, galera. Então, ele vai me mostrar aqui as receitas que tem de suco detox, tá? Então, aqui que eu vou pegar, então, digamos, o nosso, a nossa outra parte do nosso, a nossa estratégia aqui, né, para estar, então, dando continuidade. Então, aqui, eu vou pegar esse mesmo primeiro, ó, suco detox, ó, suco detox maravilhoso, tá? O que eu já aconselho vocês a fazerem? Peguem um bloquinho de notas, tá? Abram aqui no computador, que nem eu abri aqui, eu já copiei aqui, ó, essa receita para cá, ó. Mas, claro, eu vou mostrar para vocês passo a passo igual, tá? Só para vocês saberem o que eu estou falando. Olha aqui, ó, isso aqui, pessoal, é um bloquinho que tem no computador de vocês, ó, um bloquinho de notas, ó, que é em branco, entendeu? Só para vocês passarem, então, todas as partes aqui da nossa receita aqui para dentro, né, para facilitar no momento que a gente for lá, que a gente, então, pegar e for colocar ela lá no nosso vídeo, né? Então, aqui, ó, já deixei separadinho, ó, ingredientes e que modo de preparo. Como que a gente faz isso? Eu vou ensinar vocês aqui. Você vai entrar, então, aqui na receita, ó, ver receita, tá? Clica aqui em cima. E agora, pessoal, a gente vai ser, então, direcionado para a parte da receita. É somente isso. Não tem mistério. Olha como é simples. Que nem eu digo, qualquer pessoa consegue fazer isso aqui. Não tem desculpa agora para não conseguir ganhar dinheiro na internet, para não conseguir começar um novo trabalho, um projeto. Realmente, se você não quer fazer isso, é porque você está com preguiça, tá? Porque é muito simples e fácil. Que nem eu falei, qualquer pessoa faz. Então, vamos lá. Olha só. Agora que você já entrou aqui, então, na parte do suco, então, como que é o nome do suco? Suco Detox Maravilhoso. Ó, esse é o nome do nosso suco, ok? E aqui embaixo, você vai encontrar, então, todas as partes como que é feito. Ingredientes. Aí, você vem aqui, copia. Está vendo essa parte aqui, ó? Você arrasta para cima, que nem eu falei, pessoal. Talvez dê uma travadinha no meu, mas um de vocês provavelmente não vai dar, tá? Vem aqui, copia. Copia aqui, ingredientes. Vem com o botão direito. Seleciona todo ele ali. Vem aqui, copiar. Aí, você vai vir aqui, então, no seu bloquinho de notas e você vai colar. E daí, vai ficar que nem o meu, aqui, ó, ingredientes. E aqui, modo de preparo, tá? Você faz a mesma coisa. Vem aqui embaixo, no modo de preparo e copia, beleza? Então, depois que você já fez isso aqui, copiou aqui também, né? Veio aqui, copiou. Veio aqui no seu bloquinho de notas e colou. Beleza, pessoal. Está pronto essa parte. Agora, o que a gente vai? A gente vai lá de novo para o Canva para dar continuidade aqui, então, no nosso vídeo. Então, a gente já vai aproveitar e vamos pegar o nome do suco, né? Que o nome do nosso suco aqui, desse caso, desse exemplo, é o suco detox maravilhoso. Então, a gente vai vir aqui, vamos copiar esse nome aqui, ó. Por que a gente vai copiar? Agora, a gente vai começar, então, a criação do nosso vídeo. O que a gente faz? Aqui atrás, está vendo que tem uma imagem? Essa aqui, ela tem, ó, remover marcas d'água, porque ela é uma imagem paga. Então, a gente vai vir e excluir ela. Essa parte de trás, a gente não vai conseguir usar, mas não tem problema. Vou ensinar para vocês aqui uma forma bem simples de você conseguir, então, uma imagem aqui para o fundo. Vocês também conseguem notar que essas letras aqui, elas são todas animadas. Está vendo que fica bem legal o efeito no vídeo, né? E vou mostrar que tem vários aqui elementos também que você consegue mudar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, excluir a parte de trás aqui e vir aqui, pessoal, em fotos, está vendo? Aqui a gente vai conseguir fotos gratuitas também sobre o assunto que a gente quer. Eu vou colocar aqui, então, sucos, ó. Ó, sucos detox. Eu já tinha procurado antes. Olha só. Apareceu aqui. A gente pode usar qualquer uma dessas imagens, tá? Que a gente quiser que for as grátis, tá, pessoal? Essas pró, não. Então, vamos pegar uma grátis aqui, pessoal. Vamos ver uma que seja bem legal aqui, ó. Pode ser essa aqui, ó, que tem vários sucos juntos, ó. Vamos clicar em cima dela e ela vai ir para lá, está vendo? Eu vou até dar um zoom aqui, pessoal, um pouquinho mais próximo. Deixa eu ver se eu consigo para não ficar tão longe aqui, senão ela fica pequenininha demais para vocês enxergarem. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu diminuir ela aqui novamente porque ela está um pouquinho grande, mas eu dou zoom na hora depois de editar o vídeo. Aí. Depois eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês, tá? Então, o que você vai fazer? Está vendo que eu estou clicando em cima dela aqui? Ela está azulzinha na volta aqui, ó. Eu estou arrastando, então, a foto ali do sucos. Você vai clicar com o botão direito do seu mouse aqui e vai vir aqui, ó, definir imagem como plano de fundo. Então, você clica aqui e olha lá. Ela foi para o fundo aqui do nosso vídeo, está vendo? Então, a gente tem a primeira parte do vídeo. O que a gente tem que mudar agora? O nosso texto. Lembra que a gente copiou aqui o texto, ó, Receita Detox Maravilhoso? É esse aqui que a gente tem que colocar lá. Então, a gente clica ali de novo, vai lá no Canva, né? E a gente vai selecionar todas essas letras aqui, ó. Você pode arrastar e selecionar, tá, pessoal? Talvez no meu vai demorar um pouquinho, que nem eu falei, está dando umas travadinhas, né? Mas vai dar certo. Olha aqui, ó. Selecionei tudo e eu vou vir aqui e vou colar. Eu vou apertar Ctrl V aqui, né? Que já vai direto. É um atalho. Caso você quiser, é só clicar ali com o botão direito e colar. É a mesma coisa, tá? Então, aqui vocês viram que ficaram bem grandes, então, essas letras. O que a gente vai fazer aqui em cima, ó? Está vendo? Eu tenho 2, 3, 7, onde eu estou aqui com o mouse. Você pode diminuir o tamanho dessas letras. Então, é só você vir clicando, olha só. E ele vai diminuindo lá. Agora ele vai começar a diminuir. Pera aí, pessoal. Deixa eu selecionar tudo de novo. Vamos lá. Ó, agora sim, ó. Diminuiu, diminuiu. Até ele ficar ali parelho, pessoal. Sabe? Eu quero deixar ele parelhinho ali, ó. Vamos lá. Aí, vai diminuir um pouquinho mais. Ó. Aí, deu. Está vendo? Aqui parece que está pequeno, mas só que na hora da gente pegar esse vídeo aqui e colocar ele rodar lá no Reels. No Reels não, pessoal. Eu estou me confundindo. Eu falo Reels, mas não é, tá? Lá na hora, então, dos shorts, né? Ele vai ficar grande, tá? Porque aqui a tela é pequena para nós editar, mas eu poderia dar um zoom aqui nela e ficar melhor na hora de fazer edição, está vendo? Você pode fazer isso aqui, ó. Mas eu não vou estar fazendo esses zooms aqui, pessoal, porque eu vou dar o zoom na hora, então, de editar aqui o vídeo para vocês. Fica mais fácil, tá? Então, eu vou deixar ela mais de longe mesmo assim, ó. Mas vocês vão conseguir entender perfeitamente. Então, está aqui, está vendo? Suco Detox maravilhoso. O que eu posso colocar, então, aqui? Eu posso vir no mesmo texto onde eu estou, dar um Enter aqui, ó. Dar dois Enter e botar assim, ó. Receita, ó. Completa, está vendo? Então, assim ficou a nossa entrada. Eu posso também clicar fora aqui e só passar o mouse em cima desse azulzinho e aumentar ele, se eu quiser, ó. Ó, posso deixar ele bem grande, ó. Então, toda vez que ele dá o efeito, ele vai ficar bem maior do que o normal, ó. Vamos ver aqui se ele está mais para cima. Aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui para pegar toda a tela, pessoal, senão ele não aparece, ó. Vamos ver. Aqui. Ó, está vendo que ele ficou assim? Eu posso vir aqui, ó, centralizo ele e deixo aqui. Eu posso botar essa receita completa de outra cor. Eu posso clicar aqui duas vezes, ó. Vim aqui onde tem o azinho da cor do texto e mudar. Posso botar aqui simplesmente aqui um... Vamos ver, um amarelo, alguma cor diferente, um verde, entendeu? Você vai colocar conforme é a cor que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui um amarelo só como exemplo, ó. Vou vir aqui, puxar para o amarelo e deu. O pessoal está vendo? Então, esse seria a nossa primeira parte, ó. Suco Detox, maravilhoso, receita completa. Então, essa é a entrada do nosso vídeo. Quantos segundos a gente pode colocar aqui, então? Vamos deixar aqui, pessoal. A gente clica, está vendo aqui embaixo onde eu estou aqui, ó, com o mouse? Você vai vir aqui e vai clicar aqui e você vai modificar o tempo. Então, aqui, ó. Aqui está 6.9 segundos. Eu posso botar aqui, ó, um exemplo, tá? Botar apenas 6 segundos, né? Porque é uma entrada rapidinha ou 7 segundos. Vamos deixar 7 assim, ó. Beleza. Deixamos 7 segundos. Está ok. Com 7 segundos, tá, pessoal? Desculpa aí que eu estou um pouco engripado. Talvez a voz esteja sendo um pouco rouca ou eu vou dar umas fungadas no nariz aqui, mas me perdoem, porque eu estou bem engripado mesmo. Mas eu estou gravando igual esse vídeo aqui para ajudar vocês, ok? Então, depois vocês fizeram essa primeira parte aqui, pessoal. Vocês vão vir aqui nesse maisinho, ó, adicionar a página, está vendo? Então, é aqui que a gente vai começar a colocar o quê? A gente vai começar a colocar aqueles textos lá do nosso vídeo. Então, vamos clicar aqui, ó, e abrir uma nova parte, tá? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Aqui, agora, a gente vai botar um fundo nela. A gente vai botar uma cor só, entendeu? Para poder o quê? A gente colocar os textos e ficar mais bacana. Então, agora eu vou explicar isso para vocês. Então, aqui vocês vão clicar em cima dela e vão escolher uma cor. Eu vou colocar aqui um preto, tá, pessoal? Para ficar bem destacado o que a gente quer colocar. Olha só. Então, ela vai mudar. Ficou todo preto. Vou tentar dar um zoomzinho, um zoom aqui, pessoal, para melhorar a imagem, ó. Tive um pouquinho menos. Aí. Então, aqui, ó. Ficou todo preto, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai começar, então, a montar aqui o nosso texto do nosso suco, né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente tem que vir aqui no cantinho onde diz elementos. E a gente vai clicar aqui, ó. E aqui, pessoal, onde diz buscar conteúdo, você vai escrever assim, ó. Quadro. Ó, quadros. Ele vai nos mostrar, então, alguns elementos aqui na lateral onde a gente pode colocar fotos dentro desses elementos que eles vão ficar nessa forma aqui, ó. Então, você pode escolher aqui à vontade, ó. Qualquer um deles, tá? Eu vou pegar um aqui como exemplo, pessoal. Esse aqui, ó. Que é... Tem todo aqui uns relevinhos e tal. Aqui parece ser bem legal. Vou clicar em cima dele. Ele vai aqui pra dentro. Então, aqui, você vai arrastar aqui pra cima e vai aumentar aqui, pessoal. Vai deixar ele meio grandinho, ó. Mas que ele não pode ficar todo o espaço ali, tá? Só arrasta aqui, ó. Dimensão. E centraliza ele no meio. Ele tá vendo? Centralizou, ok? E agora, aqui embaixo, pessoal, a gente vai colocar a primeira parte da nossa receita, tá? Então, você vai vir aqui novamente em elementos. E você vai vir aqui, ó. Em formas. Formas. Você pode digitar aqui, ó. No lado, forma. Ó. Formas. Ali. Deu enter. E aqui vai ter várias formas. Você vai pegar essa quadradinha aqui, ó. Que é onde tem, então. A gente vai estar colocando nosso texto. Então, clica aqui. Eu vou arrastar aqui pra baixo. Pessoal, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Você pode abrir ele mais aqui. Eu deixei ele maior. Pra depois a gente tá colocando o texto aqui dentro, ó. Vem aqui. Arrasta aqui, ó. Pode arrastar um pouquinho mais pra cima. E beleza. Aí, tá bom. O que a gente vai fazer, então, aqui? A primeira coisa aqui dentro, a gente tem que colocar, então, uma foto sobre o que é o nosso suco, né? Seu suco detox. Então, eu vou vir e vou clicar aqui, onde diz fotos, tá vendo? Nessa lateral. Vocês vão clicar aqui, ó. E vocês vão procurar sobre aqui, ó. Suco detox. Que nem o meu eu já tava procurando, ó. É só colocar ali. Suco detox da manter. Ele vai aparecer vários. Aí, você só pegar um desses e você clica em cima, ó. Tá vendo? Que ele vai mandar aqui pra dentro. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que arrastar ele aqui pra dentro. Tá vendo que ele já se encaixa automaticamente? Então, já ficou a nossa foto aqui dentro dessa forma ali, tá bom? E aqui, galera, o que a gente vai fazer agora? Vamos botar aquela receita. Mas, pra ficar, então, uma receita mais legal, pra parecer que ficou mais destacado, vamos botar uma cor aqui nele. Então, você clica aqui em cima dele, vem aqui na cor e você vai colocar, então, aqui um branco, ó. Que vai ficar muito legal. Claro, eu só tô dando exemplos, tá? Pessoal, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Aqui, eu só tô dando exemplos pra tá ajudando mais vocês. Lembra que a gente pegou aquele texto no nosso bloquinho de notas? Então, vamos lá no bloco de notas. E agora, a gente vai pegar a primeira parte, ó. Ingredientes. Essa parte que a gente vai selecionar, então, tudo, tá, pessoal? Até vou arrumar aqui, ó. Ele ficou meio... Ficou fora ali, ó. Aí, agora sim. E vou, então, selecionar tudo aqui, ó. Vou selecionar, beleza? Vou vir aqui, vou copiar. E vou voltar lá, então, ó. E aqui, pessoal, a gente tem que colocar um texto aqui dentro. Como que a gente vai fazer isso? Vai vir aqui na lateral onde diz texto. E vocês vão clicar aqui, ó. Texto. Clicamos aqui. E agora, a gente vai escolher aqui, ó. Um desses... Essas partes, ó. Inserir título. Ou aqui, inserir subtítulo. Vamos colocar aqui um título, pessoal. Vamos clicar aqui pra dentro, ó. Vamos ver se ele vai vir aqui. Tá vendo que ele puxou aqui? Agora, aqui, a gente já vem automaticamente e já muda a cor. Tá vendo que ele tá aqui? Vamos clicar aqui, ó. E vamos mudar a cor dele pra preto. Pra dar um contraste maior, então, aqui dentro, ó. Vamos ver se ele mudou. Vamos arrastar ele aqui, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai sempre aqui, pessoal, diminuir ele e deixar ele do tamanho da caixinha ali, ó. Tá vendo? Ó. Vamos puxar ele mais pra cá. Então, aqui, pessoal, puxamos ele pra cá, ó. Vamos só abrir um pouquinho mais a ele aqui, ó. E vamos sempre centralizar ele. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, dar dois cliques em cima dele pra ficar tudo azul. E a gente vai colar lá aquele texto que a gente pegou lá. Vamos vir aqui, vamos colar. Então, tá vendo? Ficou bem grande aqui, né? Ele nem coube aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai vir, então, aqui, ó. Seleciona ele, aperta aqui duas vezes, né? Ou, simplesmente, seleciona ele só clicando uma vez em cima. E vem e começa a diminuir as letras. Tá vendo que ele vai começar a diminuir todas as letras ali dentro? Até caber, então, todas as letras ali, ó. Isso que a gente vai fazer aqui, ó. Ó. Vamos vindo aqui, ó. Tá vendo que ele tá diminuindo? Ó. Ó. Agora tá quase, quase coube ali, pessoal. Agora, vamos arrastar ele pra cima. Vamos ver se ele cabe ainda. Ainda não. Ó. Vamos diminuir mais. Ó. Aqui, pessoal. Aí. Beleza. Aqui, fechou. Claro. Aqui, que nem eu falei pra vocês, tá muito longe, porque eu tô gravando a tela de longe, tá? Mas, quando você clicar em cima dele aqui, novamente, você faz assim. A gente clica duas vezes, ó. Ou seleciona ele todo aqui. E vem aqui em cima, ó. Tá vendo? Não tem essas linhazinhas. É pra você alinhar o texto. Então, vamos botar esse texto à esquerda, assim, ó. Que vai ficar mais bonito, ó. Olha só como ficou. Eu vou dar um... Vou aproximar aqui a tela pra vocês verem como fica mais de perto, tá? Olha só. Isso aí que vocês têm que fazer na hora de editar, tá, pessoal? Aqui nessa barrinha lateral, vocês aumentam o tamanho. Eu não tô fazendo isso, porque senão vai ficar ruim na hora, então, de eu mostrar pra vocês no vídeo ali, né? Mas é bem simples, tá? É só vocês fazerem isso aí. Olha só como ficou aqui dentro. Cobre aqui dentro. Beleza, tá? Aqui tá a parte dos nossos ingredientes. A gente vai pegar só essa parte aqui, então, dos ingredientes, ó. Vamos selecionar e vamos centralizar ela. Só ela. E mudar a cor dela pra chamar mais atenção. Vamos botar um vermelho aqui, ó. Então, aqui. Beleza, ó. Vamos ver, então. Vamos voltar aqui. Vamos ver como é que ficou, ó. Então, ficou assim, ó. Aqui tá o nosso suco. Ingredientes, ok? Fizemos, então, a nossa primeira parte aqui, pessoal. Vocês podem arrumar o texto, ó. Que nem eu falei. Vocês vão ter que fazer uns retoques, né? Tá vendo que ele que ficou açúcar ficou muito pra lá? Então, vamos clicar aqui, ó. E vamos ver se ele vai pra outra linha, ó. Ó. Agora já melhorou. Aqui, ó. Eu vim aqui, vou dar um Enter, ó. Ó. Ficou bem melhor, ó. Ó. Então, aí, pessoal. Aí, agora ficou legal. Então, agora sim, ó. Essa primeira parte, então, que tá pronta, tá? E olha só, pessoal. Agora a gente vai, então, pro nosso segundo bloquinho aqui do vídeo, que é a mesma coisa, tá? O que eu aconselho vocês a fazerem? Vem aqui e dá mais, tá? Ou clica aqui, pessoal. Tá vendo? Quando você vai clicar aqui, ó. Nos três pontinhos, eu vou sair de novo. Vou mostrar aqui em cima, ó. Três pontinhos. Tá vendo? Clica aqui. E você vem aqui, ó. Adicionar, página, duplicar. Você só aperta em duplicar, porque ele vai abrir a mesma página aqui do lado. Então, a gente não precisa ter aquele trabalho de fazer tudo de novo, né? A gente só vai lá e troca os elementos, tá? Uma coisa, então, só que eu esqueci, pessoal, dessa anterior aqui, é do tempo, tá? Quanto tempo que a gente vai deixar aqui? Como a pessoa vai ter que ler essa receita pra saber sobre o que que é, e aqui o nosso vídeo shorts é até, então, 100 segundos. Vamos botar, então, aqui, ó. Vamos colocar 15 segundos, pessoal. Acho que 15 segundos é um tempo bom pra ela poder ler, ó. Tá vendo? Você clica em cima ali, ó. Tá vendo o tempinho aqui? Tem um coisinha roxinho aqui. Você clica e vem aqui e arrasta o tempo que você quer. Vou colocar 15 segundos, tá vendo? Então, aqui, já botei 15 segundos. E agora, eu vou vir nessa nossa nova que a gente fez aqui na lateral, que é uma cópia. Vou clicar em cima dela. Tá vendo que ela tá igual, né? Então, o que que seria aqui? Agora, o modo de preparo, tá? Mas, aqui, a gente vai poder mudar essa foto se a gente quiser ou não, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou mudar apenas pra ficar uma foto mais legal. Então, eu vou clicar aqui em cima dela e vou deletar ela. Vamos ver se ela vai sair só foto ou ela vai sair toda inteira. Vamos ver aqui, ó. Saiu só foto. Então, você vem aqui do lado novamente e pode colocar outra foto. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó, clicamos aqui, né? E vem ali e arrasta ali pra dentro, ó. Agora, temos uma nova foto, tá vendo? E aqui dentro vai ser o mesmo processo. Você vai vir lá no seu bloco de notas e vai pegar somente a parte aqui do modo de preparo, pessoal. Pegaram aqui, tá? O modo de preparo veio aqui, copiou, né? Sobre o que que é. E agora, galera, é só vocês virem aqui, ó, e colarem aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos selecionar tudo e vamos colar, tá? Eu vou dar um Ctrl V aqui, que pra mim é mais fácil aqui no meu teclado, né? Vou vir aqui, ó. E só vou diminuir novamente porque alguma coisa ficou fora, né? Que nem eu falei, vocês sempre tem que estar ajustando. Deixa eu selecioná-las aqui novamente, né? Só selecionar tudo aqui de novo pra deixar bem certinho. Ó, selecionei. E aqui vocês estão vendo diminuindo elas, ó. Pra ficar tudo meio padrão, tá vendo? Então, aqui pode aumentar também, ó. Até chegar ali, ela caber ali dentro. Então, aqui coube. Ok. Até aqui dentro, acho que esse aqui tá um pouquinho diferente, ó. Tá 38, o outro tá 33. Eu acabei apertando antes errado, mas eu vou aumentar só esse aqui de baixo, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, beleza. Agora sim, pessoal. O que que você vai mudar? Só essa parte aqui, então, como tava no vermelho, bota ele em preto, ó. Vem aqui, bota preto, né, nela. Vem aqui, preto. E você pode mudar também essa parte aqui, ó. Pra botar ela na lateral. Clica aqui pra ela ficar igualzinha a outra, ó. Então, ó. Agora sim, ó. Então, aqui tá o modo de preparo. Ele fala que tem que bater no justificador, tudo mais. Fala tudo como que é, né? Então, aqui estaria pronto, ó. O nosso primeiro bloco. Vou clicar aqui novamente. Esse aqui é o nosso primeiro, né, pessoal. Deixa eu sair só um pouquinho mais pra trás aqui pra vocês enxergarem ele, ó. Só tirar ele aqui do zoom. Só um pouquinho, galera. Que às vezes ele dá uma travadinha aqui, mas eu preciso mostrar isso aqui pra vocês porque é importante, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Mais um pouquinho, pessoal. Pra ficar... É difícil o pessoal controlar na mão aqui ele. Quer dizer, ele fica um pouco maior demais ou pequeno demais. Mas eu vou deixar assim pequeno e depois eu dou o zoom ali. Então, olha só. Aqui ficou o nosso primeiro bloco. Aqui o nosso segundo bloco. E aqui, então, o nosso terceiro bloco, ó. Tá vendo? Aqui a gente vai, então, modificar novamente o tempo. Vamos colocar aqui 15 segundos também, ó. Vamos puxar aqui. 15 segundos, ó. Fechou ali os 15, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não tem problema. Aqui em cima, então, é o tempo total do vídeo. Então, aqui, ó. Que você tem que chegar no máximo até 59, tá? Não pode passar disso. Então, aqui tá pronto. Já fizemos, então, as nossas duas partes, tá? Aqui tá a nossa primeira e a segunda, né? E agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir, pessoal, pra parte, então, aqui, ó. De colocar uma terceira camada. Que seria pra gente fazer uma chamada pra ação. Que é a parte, então, onde a gente vai estar indicando um produto. Pra gente, então, tá ganhando dinheiro com a venda dele, né? Apenas com a indicação. E é isso que eu vou ensinar agora de forma simples. E depois, a gente, então, vai estar pegando lá na plataforma, né? Os produtos. E fazendo toda a parte mais, digamos assim, mais prática, né? Que é colocar realmente pras pessoas clicarem e comprarem. Então, vamos só terminar essa parte aqui do vídeo, ok? Então, vamos lá. Vamos abrir uma nova abinha aqui. A mesma coisa, tá? Você vem aqui e clica aqui, ó. Adicionar nova aba. Ou vem aqui e copiar. Mas aqui eu não vou copiar porque eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer uma chamada diferente, né? Pra pessoa realmente chamar a atenção da pessoa. Pra ela poder clicar, então, no nosso link. Então, eu vou apertar aqui, ó. No mais. Tá vendo? Cliquei aqui no mais, ó. E abriu aqui uma tela preta. Deixa eu só, pessoal, aumentar um pouquinho ela aqui. Vou aumentar um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. Beleza. O que eu vou fazer, então, aqui? A primeira coisa, eu vou clicar em cima dela e já vou mudar a cor dela. Vou vir aqui e vou colocá-la no vermelho, tá? Olha só. Vou colocar no vermelho pra chamar bem a atenção. Depois, o que eu vou fazer, então? Eu vou colocar aqui um texto, pessoal. Um texto, então, pra, digamos, chamar a atenção das pessoas, né? Como que a gente tá falando de suco detox pro emagrecimento. Eu vou colocar um texto aqui falando, né? Se ela quer emagrecer em tantos dias, alguma coisa assim. Pra realmente ela ir lá e clicar. Então, eu vou colocar assim, ó. Aprenda. Ó. Vou colocar assim, ó. Aprenda, ó. Como emagrecer de forma saudável. Claro, você vai colocar o texto referente ao que você vai estar apresentando, né? Sobre o vídeo que você vai estar falando. Aqui é só o exemplo. Como eu vou fazer alguma coisa sobre emagrecimento, fica melhor eu colocar uma frase assim. Então, quando você colocar essa frase aqui, pessoal, o que você pode fazer? Você vem aqui, ó. Na lateral, aqui, ó. Tá vendo aqui onde tem elementos? E você vai usar aquele mesmo quadradinho lá que a gente colocou de formas e vai clicar aqui, ó. Tá vendo que ele vem pra cá? A gente vai arrastar ele aqui e vamos botar ele de fundo, ó. Pra ficar mais bonito, galera. Olha só. Ficou cinza, não ficou legal, né? Mas o que eu vou fazer, então, aqui? Eu vou, então, deixar ele mais aparente. Porque eu vou botar ele aqui. Vou transformar a cor dele de cinza. Vou colocar ele aqui, digamos, num preto, ó. Ó. E agora, pessoal, deixa eu colocar... Pera aí, pessoal, um pouquinho. Deixa eu botar o branco primeiro. E agora, deixa eu mudar essas letras aqui, ó. Eu vou colocar essas letras aqui no branco, ó. Vou vir aqui, seleciono, tá? E vou colocar a letra no branco primeiro, aqui. Vai ficar tudo branco ali, ó. E agora, eu vou clicar aqui no quadradinho, ó. Onde selecionou só o quadrado, tá vendo? E vou mudar ele pra preto. Porque isso vai dar um destaque legal. Olha só. Agora sim, pessoal. Aprenda como emagrecer de forma saudável, tá? Então, aqui eu vou ajustar um pouquinho ele aqui, beleza? Aí. E aqui embaixo, então, eu vou botar um novo texto. Chamando a pessoa pra clicar no link do vídeo, tá? Então, eu vou vir aqui em texto, aqui na lateral. Então, olha só aqui, pessoal. Vou clicar em inserir um título. E vou colocar assim, ó. Clique, ó. Clique no link. Clique na descrição, né? Não no link. Clique na descrição do vídeo. Ó. Beleza. O que isso quer dizer? Que a pessoa tem que clicar na descrição do vídeo se ela quiser aprender como emagrecer. Então, é uma chamada que a gente faz, ó. Aqui é a mesma coisa. Diminui o tamanho das letras, ó. Deixa elas menorzinhas, ó. Pra ficar mais bonito, ó. Aí, ficou legal. Ó. Aprenda como emagrecer de forma saudável. Clique no link da descrição do vídeo. Aqui, você pode fazer a mesma coisa. Vim aqui e colocar um quadradinho, ó. Quadradinho. Seleciona ele, então, aqui, ó. Pra ficar só uma barrinha por baixo ali, né? Pra chamar mais atenção. E você pode pintar esse aqui. Esse aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar ele. Eu vou mudar as letras dentro dele, ó. E vou colocar umas letras pretas. Ó. Vou vir aqui, vou colocar preto, tá? E agora aqui, pessoal, ó. Dentro, eu só vou arrastar as letras pra baixo pra me mudar a primeira cor do quadrado. Vou clicar no quadrado e vou colocar aqui uma cor amarela, ó. Olha só. E agora, eu vou vir aqui, clico fora novamente e arrasto pra dentro as letras, ó. Então, vai chamar bem mais atenção, ó. Aprenda como emagrecer de forma saudável. Clique na descrição do vídeo. Então, o que a gente vai ter que fazer agora aqui? Como a gente vai ter que pegar, né? E colocar lá, digamos, alguma coisa pra chamar mais atenção das pessoas. Eu vou pegar uma foto aqui, pessoal. De um produto, tá? Que eu já tinha mais ou menos escolhido. Mas depois eu vou passar pra vocês mais detalhado como vocês vão fazer essa escolha. Aqui, realmente, só pra terminar essa parte do vídeo, tá? Então, eu vou vir aqui, pessoal, onde eu já tava, aqui na Hotmart, né? Que é a plataforma onde está os produtos. E eu vou escolher lá, então, o produto que a gente vai querer divulgar. Eu vou colocar, então, assim, ó. Emagrecer, que é sobre o que eu vou estar divulgando aqui, né? Que é sobre emagrecimento. Então, eu vou estar escolhendo aqui nessa plataforma um produto que seja relacionado a emagrecimento, tá? No qual, então, eu consiga divulgar lá na descrição do vídeo. Então, aqui tem muitos, tá? Então, você sempre vai buscar por aqui. E você pode vir aqui nessa lateral e colocar aqui, ó. Mais quentes, que daí ele vai aparecer os produtos, né? Conforme a palavra que você colocou, que são os mais vendidos, né? Os mais quentes. Então, a gente pode pegar esse aqui mesmo, pessoal. Receitas para secar, ó. Ele também é um produto que custa R$56, né? Desculpa, pessoal. R$97, e quando você vende, você ganha R$56, tá? Então, eu vou vir aqui, vou clicar aqui em cima dele, ó. E é muito simples, pessoal. Para se afiliar nesses produtos, é só você clicar em cima do produto, e depois você vai ver que vai aparecer agora uma abinha aqui, para você se afiliar nesses produtos. Então, para se afiliar, vai ser aqui, pessoal. Tá vendo? Aqui o meu já diz links de divulgação, porque eu já sou afiliado. Mas, no de vocês, vai dizer assim, ó. Afilia-se. Aí, você vai vir aqui, só clicar aqui, e ele vai aparecer que nem está aqui no meu, ó. Ver os links. Então, a gente vai ter que olhar primeiro o quê? Como que é a página de vendas? Se realmente é um produto que vale a pena você divulgar. Então, você vai ter que fazer essa mineração aí, né? Vai ter que procurar ali algum produto relacionado ao que você vai fazer, e ver se realmente o produto é um produto bom, que tem uma página de vendas boas, aí vale a pena divulgar, né? E também a questão aqui da comissão. Sempre olha isso aqui, ó. O preço do produto e a comissão. Tem que ser uma comissão que vale a pena, né? No caso aqui, se for, se ele tiver lá R$97 no site, a gente vai ganhar, então, R$56, ok? Então, aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na página de vendas, e vamos ver como que é a página desse produto, ó. Então, você vai rolar até aqui embaixo, ó, onde diz página de vendas e vai clicar aqui, ó. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Pra mostrar pra vocês que vocês vão ter que fazer isso aqui, pra poder ver se realmente vale a pena divulgar esse produto. E também, digamos assim, ó, se bote no lugar da pessoa que estiver lá assistindo o vídeo, né, o shorts, se quando ela clicar na descrição lá do vídeo e ela vir pra essa página, será que você tem chance de vender ou não? Então, isso aí também é uma coisa que você tem que analisar, tá bom? Então, olha aqui, ó, a página é uma página muito boa, porque vende bastante esse produto, né? Então, ó, já tem uma promessa bem forte no começo, então, você analisa isso aqui, vale a pena, não vale, tudo mais. Tem um vídeo de vendas. O que que a gente vai fazer, então, aqui? Eu tô procurando aqui dentro alguma coisa, assim, uma prova social, digamos, pra chamar mais atenção da pessoa, algum depoimento, um antes e depois das pessoas que usarem esse produto, porque isso vai ajudar muito, então, a gente realizar, digamos lá, a venda, né? Então, você vai vir aqui, pessoal, ó, tá vendo que esse produto, ele tem suco detox? Então, tá ok, ó, tá dentro do que a gente queria divulgar, ó. Ele é sobre, ele tem várias coisas, tem receitas e também coisas de sucos, né? De sopas, comidas, então, é mais ou menos o que a gente quer ali, né? A gente botou a prenda como emagrecer de forma saudável, então, é esse tipo de produto que a gente tá procurando mesmo. Então, vamos ver se a gente acha algum aqui, algum depoimento, alguma coisa, poderia ser depoimento, mas se tiver um antes e depois, melhor ainda, pessoal, olha só aqui, pessoal, antes e depois. Então, vamos usar essa foto aqui pra gente colocar lá pra dar mais impacto nas pessoas. Vamos clicar aqui com o botão direito, ó, e vem aqui copiar a imagem. E agora, a gente vai lá, tá? Então, pessoal, eu só vou aqui terminar essa parte do vídeo e depois, então, eu volto ali pra parte da Hotmart pra falar qual que é o link que vocês vão divulgar, ensinar vocês um pouco mais aprofundado aquela parte. Aqui é só pra gente finalizar, tá bom? Então, vamos entrar aqui e vamos colar essa imagem aqui, ó. Lembra que a gente pegou a imagem lá? Vamos vir aqui e vamos colar ela, ó. Então, olha só. Ela vai vir agora aqui pra dentro, pessoal, do nosso quadradinho aqui do nosso vídeo, ó. E vamos arrastar ela aqui pra baixo, ó. Então, aqui, pessoal, ficou excelente, ó. Então, imagina só. A pessoa vai assistir o vídeo e vai se deparar no final com isso aqui, ó. Aprenda como emagrecer de forma saudável. Clique na descrição do vídeo. E aqui vai ter, então, o quê? Uma prova que realmente funciona, ó. A pessoa que usou e a gente não tá fazendo nada errado, tá, pessoal? A gente tá pegando coisas de dentro da página do produto. A gente não tá inventando nada. A gente tá fazendo aqui tudo, digamos, conforme o certo, né? De forma honesta, beleza? Então, clicamos aqui, pessoal. Tá tudo certinho aqui. O que a gente vai fazer, então, aqui, ó. Vamos aumentar o tempo do vídeo, ó. Tá vendo que ele tá 5 segundos? Vamos botar ele aqui, então, ó. 17 segundos, que daí é o que fecha lá o 59, ó. Ou podemos botar 15 também. Não tem problema. Não precisa ser 60 segundos gravata, pessoal. Pode ser menos também. Não tem problema. Então, aqui, ó. 15 segundos. Vamos ver se agora ele vai fechar aqui os 15. Ó. Ficou 52 segundos aqui o vídeo total. E agora, pessoal, aqui a gente vai começar a animar esse vídeo. Que é botar os efeitos nele, né? E também tem ainda a parte da música. Calma aí, galera, que eu sei que tá um pouquinho longo esse vídeo. Mas, que nem eu falei pra vocês, eu vou ensinar realmente tudo pra vocês, um passo a passo o que vocês precisam fazer, tá? Então, aqui, vocês vão puxar pra direita aqui, galera, ó. E vão começar nessa primeiro quadrinho. Clica em cima, que é a primeira parte do vídeo, ó. Então, aqui, a gente já pode animar ele. Como? Quando você quiser trocar alguma coisa do fundo da imagem, das letras, enfim. É só você clicar em cima do elemento, ó. E vir aqui, ó. Tá vendo que aqui tem a parte das letras? Você pode mudar as letras aqui, né? Tem parte também de efeitos, mas eu não vou entrar muito, pessoal, detalhado. Apenas vou passar o que realmente funciona aqui, tá? E que se torna mais simples pra você fazer. Então, aqui, ó. Você clica fora. E a mesma coisa. Tem o efeito. Tá vendo que ele tá fazendo isso aqui? Essa parte você pode mudar aqui, ó. Onde quando tem acender, você clica aqui, que é a parte dos efeitos. Ele vai te mostrar qual que os efeitos que essa imagem pode fazer. Quando eu clico nele, olha lá como ele tá fazendo, ó. Tá vendo o texto? Como ele tá entrando, ó. Ele entra de lado, ó. E se eu botar aqui, ó. O sopro, ele vai mudar a entrada, quer ver? Ele vai fazer uma entrada diferente. Então, aqui, você vai fazendo isso. Você vai modificando, vai apertando. E aqui, ele vai te dando qual que é o tipo de efeito, tá? Aqui, eu até dei uma travadinha, pessoal, aqui pra mim. Provavelmente, vai travar pra vocês aí. Mas é por causa do programa, tá? Mas eu já vou tentar aqui dar uma continuidade nele pra ver se ele vai destravar. Qualquer coisa, também, se dá uma travadinha, eu dou um cortezinho no vídeo. E a gente volta aqui, porque eu quero mostrar pra vocês, ó. Ele deu uma travadinha, mas voltou. Vamos ver aqui? Então, aqui, ó. Tá vendo que agora ele tá entrando de forma diferente? Eu vou clicar aqui, novamente, ó. E vou mudar aqui o efeito, ó. Vou vir aqui, sopro. Olha como ele tá entrando lá, ó. Ó. Vou clicar, então, aqui, ó. Viu? Entrou de forma lateral. Se eu botar aqui, acender, ele vai pra cima, ó. Ó. Agora, ele vai fazer o efeito lá, ó. Vamos clicar aqui de novo. Ó. Pra cima. Então, é isso aqui que você vai mudando. Então, a gente vai clicar aqui, ó. E vamos deixar aqui no automático. Ele já vem no acender. E ele é bem bacana, tá, pessoal? Eu posso colocar esse outro aqui também. Vamos mudar nesse aqui e vamos colocar esse outro, ó. Vamos colocar esse aqui, esse bloco, ó. Tá vendo? Que ele mudou aqui embaixo. E aqui, a gente pode colocar outro. Clica aqui em cima. Vem aqui e bota outro. Vamos botar esse aqui, ó. Zoom fotográfico. Vamos ver como é que ele fica. Vamos ver se ele vai aparecer o efeito. Tá ali, ó. Tá vendo? Fez isso aqui. E no último, a gente pode também colocar um efeito, ó. Clica, então, aqui no último. Clica aqui, pessoal. Na parte ali. E você pode botar um aqui, ó. Tá vendo que ele entrou cambaleando ali? Ele diz ele cambaleota. Então, ó como ele faz ali, ó. Tá vendo? Vamos deixar assim, então. Agora, vamos botar o quê? Uma música pra gente finalizar esse vídeo aqui, tá, pessoal? Vamos vir aqui na lateral onde diz músicas, tá? Ou você pode pegar uma música sem direitos autorais, aí do YouTube, de outros sites, tá? Não tem problema. Aqui eu vou usar do próprio, do próprio aqui programa, tá? Sempre tem que usar essas aqui, pessoal, que diz grátis, tá? Nunca pode usar essas aqui próximo. Isso aqui tudo tem direitos autorais. Então, eu vou pegar essa primeira mesma aqui, ó. Rap aqui, ó. O Kulele. Rap e o Kulele. E vou clicar em cima dela aqui pra ver como que ela vai ficar, então, no nosso vídeo, tá? Então, vamos ver, pessoal. Só carregar um pouquinho aqui. Tá um pouquinho travadinho, que nem eu falei pra vocês. Né? Tem que ter um pouquinho de paciência. Mas vamos lá que o objetivo tá quase aí sendo finalizado, né? Então, vamos clicar aqui no Rap, ó. Quando eu clico aqui em cima dela, ela já vem aqui pra dentro, tá vendo? Já ficou uma barrinha roxa. Agora, eu vou fazer o quê? Vou arrastar pro lado e vou botar, tocar o nosso vídeo inteiro, pra ver como ficou o nosso vídeo completo. Então, eu vou puxar aqui essa setinha preta. E agora, vocês vão ver como que ficou o nosso vídeo, pessoal. Olha lá. Vamos dar, então, aqui, ó. Ó, aqui em cima, um play. Vamos ver se ele vai rodar aqui, ó. Ó. Deixa ele carregar, pessoal. Depois eu vou voltar ele, porque ele tá um pouquinho lento, tá? Mas eu vou voltar ele aqui, ó. Pera aí. Vou dar um pause e vou voltar ele todo aqui. Agora sim, ó. Olha como ficou o nosso vídeo, então, pessoal. Preste atenção. Aqui, ele deu uma travadinha de novo, tá? Mas não tem problema. Vamos fechar. Isso aí acontece. Vamos ver se por aqui ele roda. Ó. Agora sim, ó. Ó. Tá vendo, pessoal? Ele tá rodando ali. Aqui eu acabei mexendo sem querer. Ó. Ó. Passou. Foi pro outro slide. Agora aparece, então, aqui, os nossos ingredientes, ó. Enquanto isso, a pessoa tá lendo os ingredientes, tá? Olhando ali o vídeo, tá? Então, ó lá. Vamos dar continuidade. Agora ele vai passar pro outro bloco, que é o bloco de modo de preparo. Ó. Foi pro modo de preparo. Entrou diferente também ali, ó. Mudou as fotos, tudo. Ó lá. Tá dando zoom na foto atrás. Ó. Bem bacana ficou, galera, ó. Então, a pessoa vai lá, vai olhar certinho, vai ver o que que tem, né? Tudo certinho, tá, pessoal? E agora vem pra última parte, que é a parte da ação, que é a parte do nosso produto, ó. Aprenda como emagrecer de forma saudável. Clique na descrição do vídeo. Então, tá excelente, pessoal. É assim que tem que ficar mesmo. Então, aí, vai ficar um tempinho, 15 segundos, até a pessoa ter vontade de clicar. Vai ver ali aquele antes e depois. Com certeza, ela vai clicar. Então, tá pronto, pessoal, o nosso vídeo. O que que a gente vai fazer agora? Vamos baixar esse vídeo, tá? Vamos vir aqui em baixar, tá vendo? Nessa lateral. Clica ali, tá? E agora ele vai dar a opção aqui, ó, da gente baixar. Sempre, pessoal, deixar nessa primeira. Vídeo MP4, tá? É só você vir aqui, ó. Tá vendo? Diz todas as páginas. Então, quer dizer o quê? Que são quatro páginas que a gente adicionou, tá? Você não precisa mexer aqui. Você pode deixar aqui todas as quatro, tá? Eu não vou clicar, pessoal. Eu cliquei sem querer ali, ó. Mas você não precisa deselecionar nenhuma, tá? Deixa todas como tá. Todas as quatro vem aqui em baixar. E daí ele vai compactar e vai fazer um vídeo só, tá? Então, olha só. Aqui ele tá baixando o nosso vídeo. Vocês vão ver, pessoal, que é bem rápido, tá? Pra ele fazer o download, porque é um vídeozinho bem simples. Então, vai demorar alguns minutinhos aí. E agora, então, a gente vai entrar aqui na estratégia, galera. Agora, vamos lá. Agora, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou começar a fechar um pouco desses programas aqui, pra ficar um pouquinho mais leve. Então, eu vou fechar esse aqui de receita. E vou vir aqui, ó. Nesse do site aqui que a gente pegou, que a gente tava olhando lá, o depoimento. E vou fechar ele também, tá? Agora, a gente vai entrar na parte mais estratégica, então. Que é fazer a divulgação lá, né? Do nosso produto. Enquanto o nosso vídeo baixa aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Que nem eu falei pra vocês. O que a gente ia fazer, então? A gente já, no caso aqui, a gente foi lá e já tinha, então, se afiliado ao produto correto pra gente tá fazendo a divulgação do nosso vídeo, certo? E é isso o que você tem que fazer inicialmente, tá? Se afilia o produto que você quer divulgar, conforme o vídeo que você for fazer. E agora, aqui, a gente vai pegar o quê? O link desse produto. Que seria o link o quê? É o nosso código, entre aspas, de afiliado. Então, toda vez que alguma pessoa for lá e gerar uma compra, através desse link que a gente for mandar pra ela, automaticamente, aqui, a plataforma, então, né? Da Hotmart, essa plataforma, ela sabe que foi a gente que mandou e, então, o valor da venda vem pra nós, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, é aqui, pessoal, que fica, ó. Mas, calma, galera, que ainda a estratégia falta um detalhezinho aí que vai ser o detalhe, digamos, chave pra fechar aqui a estratégia de ouro, tá vendo? Tá vendo aqui esses links de divulgação? Então, é isso aqui, pessoal, ó. Que vai fazer toda a diferença na hora da gente divulgar. Que é o nosso link. Só nós temos esse código. Esse link, ele é único. Outras pessoas que divulgam, tem os links delas, tá? O nosso é esse. Então, é aqui que a gente vai conseguir marcar, digamos assim, né? Quando for uma venda nossa. Então, deixa ele só abrir, galera. Aqui tá um pouquinho lento, novamente. Enquanto isso, deixa eu falar uma coisa pra vocês que é muito importante, tá? Tudo isso que eu tô fazendo aqui, realmente, são estratégias que eu já usei muito aqui na internet e que hoje já me geraram mais de 100 mil reais, pessoal, em comissões que eu já fiz como afilhado, trabalhando apenas na minha casa e fazendo esse tipo de trabalho que eu tô ensinando pra vocês, tá? Mas olha só, eu tenho um treinamento totalmente gratuito onde eu ensino um passo a passo onde você monta um negócio pra você conseguir faturar, digamos aí, de 2 até 5 mil reais por mês aqui na internet. E o melhor, pessoal, é totalmente gratuito. Inclusive, ele tá aparecendo até aqui na tela, tá? Depois, então, que você assistir todo esse vídeo, você vai lá e se inscreve porque lá eu ensino tudo também pra você conseguir fazer mais vendas e outras formas também de divulgação. Então, se você quer aprender um pouco mais de como ganhar dinheiro dessa forma aqui, muito nessa forma que eu tô ensinando vocês aqui, tá, pessoal? De forma profissional e honesta, vai lá e te inscreve no curso porque o acesso, ele chega imediatamente pro seu e-mail depois de você fazer, então, a parte do cadastro, né? Que é apenas colocar seu e-mail e eu já te mando o curso na hora, beleza? Então, estamos combinados. Vamos primeiro terminar esse vídeo. Depois, se você quiser aprender um pouco mais como ganhar dinheiro todos os dias aqui na internet, vai lá e também faz o meu curso gratuito, beleza? Então, vamos lá. Já abriu aqui o link, então, os links, né, de afiliado. O que a gente vai fazer? O nosso link, pessoal, que a gente vai ter que divulgar é sempre esse aqui, ó. Sempre o primeiro, pessoal, o que aparece aqui, tá vendo que eu falei pra vocês que cada link tem um código especial, né? Esse é o nosso, ó. Tá vendo aqui no final onde eu selecionei? Então, esse é o nosso código especial. O que a gente vai fazer, então, aqui? A gente vai vir aqui e vamos pegar esse código aqui, ó. Não só o final, tá, pessoal? Todo. Então, você clica aqui onde diz copiar, tá vendo? Ou seleciona todo, tá vendo? Você pode fazer isso ou vir aqui apenas e clica em copiar. Copiamos, então, ele. Vamos lá naquele nosso bloquinho de nota, galera. E vamos colocar ele aqui, ó. Olha só. Tá vendo que aqui a gente tinha a nossa receita? O que a gente vai fazer? A gente vai usar ele aqui. Vamos dar um Enter aqui só pra dar um espaço e vamos colar ele aqui, ó. Só pra gente copiar ele, tá? Pra gente ter, então, esse código em nossas mãos. Vamos, então, minimizar aqui, beleza? Já estamos com o nosso código. Você já sabe como tem que fazer aqui. E agora, a gente vai pra nossa estratégia realmente do quê? De subir esse vídeo lá pro YouTube e fazer a estratégia correta pra gente conseguir atrair pessoas e realizar, então, aqui essa indicação e ganhar dinheiro com isso, beleza? Então, como que vocês vão fazer aqui? Deixa eu só pegar, pessoal, aqui nesse link. Eu vou até abrir pra mostrar pra vocês novamente aqui, ó. Qual que é o processo, então, que o cliente basicamente vai fazer, né? No momento que ele clicar lá no nosso vídeo, lá no nosso shorts. E, então, quando ele clica lá, depois, né? Toda essa parte que você entregar o link pra ele, ele vem aqui, né? Pra essa página que eu já mostrei pra vocês, que é a página de vendas. Eu só quero mostrar pra vocês ali como que é o botão de comprar, né? Quando ele quiser realmente realizar a compra, como que funciona aqui pra ele. Então, é isso que ele enxerga, né? Quando ele entra aqui na página, é isso aqui, ó. Ele enxerga essa página normal, que nem eu tinha mostrado anteriormente. E aqui é onde ele realiza a compra. Assim, quer perder gordura localizada e emagrecer. Então, quando ele quiser comprar, é aqui que ele vai clicar. E é assim que a gente vai saber, então, né? Que a gente vai estar ganhando, então, a nossa comissão, beleza? Eu só vou, então, fechar aqui, que era só isso que eu queria relembrar pra vocês, tá? Bem detalhado, bem explicado, né? Então, vamos lá, pessoal. Agora, a gente vai lá pro nosso... Pro nosso aqui, pra nossa parte do campo. Pra ver se o nosso vídeo já foi feito o download, né? Que ele tava fazendo o download, ele tava baixando o vídeo. Vamos ver aqui. Deixa ele carregar, pessoal. Talvez esteja um pouquinho pesado, mas ele já fez o download. Tá aqui no cantinho, ó. Beleza, pessoal. Já fizemos o download, o que a gente vai fazer, então, aqui? A gente simplesmente vai vir aqui e fechar o Canva, tá? Vamos fechar aqui, por quê? Pra deixar um pouco mais leve o meu computador, porque ele tá apanhando um pouco hoje, né? Pra estar gravando as telas. Mas não tem problema. Aqui na Hotmart, também, a gente já pegou o nosso link. É o que a gente precisava, era só aquilo. Vamos fechar, então, aqui, né? Fechamos aqui, pessoal. E agora, galera, vamos pra parte aqui do YouTube e como que a gente vai fazer, então, essa estratégia funcionar, galera. Olha só. Eu vou entrar aqui, então, no YouTube, no meu canal mesmo, e eu apenas vou fazer uma demonstração pra vocês, tá? Pessoal, o que eu tô falando. Aqui, o meu canal, ele não é sobre receita. Então, mas eu vou usar ele apenas pra não tá, digamos assim, criando tudo do zero, porque senão vai acabar aqui dando muito, muito tempo de vídeo. Provavelmente vai ficar aqui, sei lá, mais de, sei lá, duas horas pra fazer tudo aqui e não é essa a intenção. Realmente, eu quero fazer aqui algo mais prático pra vocês e mesmo assim vai ficar longo, tá? Mas eu quero que vocês realmente aprendam. Esse é o principal. O resto é resto. Eu não me importo de ficar aqui uma hora gravando, desde que vocês realmente consigam aprender o que eu tô falando aqui. Então, vamos lá. Já fizemos, então, aqui a parte do nosso vídeo. Seu canal já tá pronto, já tá configurado. Vamos, então, subir o nosso vídeo, tá, pessoal? Muito simples, tá? Então, vocês vão vir aqui, ó, criar, né? Vem aqui, criar e vai subir o vídeo, enviar o vídeo. Eu vou, no caso, enviar aqui o vídeo, né? Pra aqui pro meu canal. E eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer essa configuração pra conseguir atrair mais pessoas. Então, dá pra ter mais chance de viralizar aqui o vídeo de vocês. Então, vamos lá, galera. Vamos abrir aqui. Vai tá um pouquinho travadinho. Enquanto isso, você vai ali. Não vai, quer dizer, não sai daqui. Mas pode pegar uma aguinha, toma uma aguinha, mas não sai, senão você vai perder a explicação, tá? Então, vamos lá. Chegamos aqui na parte de enviar vídeos. Você vai vir, então, aqui, pessoal. Selecionar vídeos, tá? O vídeo, então, que você baixou foi na proposta que você escolheu. Provavelmente é a pasta de downloads. Onde o Canva sempre, ele faz o download e manda pra lá, tá? Então, eu vou abrir aqui a minha pasta de downloads, ó. Ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem alguns projetos, alguns testes que eu faço aqui, tá? Não dei bolas pra aqui aparecer. Porque são coisas minhas que eu faço aqui no meu trabalho, tá? Então, olha só. Eu vou vir aqui, ó. Em downloads, vocês conseguem ver que já tá aqui, pessoal. Suco Detox maravilhoso. Lembra que o vídeo que a gente fez lá no Canva é esse aqui, o vídeo. Então, o que a gente vai pegar e vai fazer? Vai vir aqui, vai clicar em cima dele, né? E vai pegar e vamos renomear ele. Vai clicar em cima dele pra gente aumentar a otimização do vídeo. Seria o quê? Uma forma de o YouTube, então, reconhecer sobre o que se trata o vídeo. Então, você vai vir aqui e vai colar, ó. Onde diz Suco Detox maravilhoso. Clica em dois dias até ficar azul. Copiar. Nós vamos inserir, então, lá dentro da raiz do vídeo, essas mesmas palavras. Porque são palavras-chave, né? Isso ajuda na otimização aqui do seu canal, tá? Pro YouTube encontrar seus vídeos. Você vai vir aqui embaixo em Propriedades, tá? E vai vir aqui, pessoal. E em Detalhes, aqui onde eu tô, ó. E aqui você vai fazer o seguinte. Você vai colar lá aquela parte que a gente copiou o mesmo nome do título, ó. Do vídeo, ó. Vem aqui, vem aqui. Clica aqui nas cinco estrelas até ficar cinco. Vem aqui, cola de novo. Vem aqui embaixo, cola de novo. E vem aqui e aplicar. Ó. Então, o que ele vai tá fazendo, o que? É uma otimização dentro do próprio vídeo. Na raiz do vídeo. Isso vai ajudar muito, então, o nosso vídeo a viralizar aqui dentro do YouTube, tá? Você vem aqui e dá OK. E agora sim, a gente só clicar em cima dele e abrir. E agora, então, ele vai ser inserido aqui no nosso canal do YouTube. Vai tá, então, carregando, tá, pessoal? Tem que cair um mosquito aqui no meu olho aqui. É acidente de trabalho, né? Não sei de onde que ele surgiu, mas beleza. Vamos lá. Não vou cortar essa parte. Pra mostrar aqui pra vocês que não é fácil. A gente tá gravando aqui e acontece cada coisa. Mas beleza, olha só. Então, olha aqui. Suco Detox Maravilhoso. Essa é a primeira parte que a gente tem que ter, então. Que é o nosso título, tá? E você pode incrementar. Botar mais alguma coisa no título, se você quiser. Mas o que você tem que fazer, que é muito importante, é você botar a palavra, pessoal, shorts, entre aspas. Entre aspas não, pessoal. Aqui, ó. Hashtag. Assim, ó. Hashtag shorts. Isso faz que o YouTube saiba que o seu vídeo é um shorts e mande especificamente pra aba de shorts, tá? Então, é isso que você tem que fazer. O título do vídeo, tá? Você pode melhorar o título, colocar alguma coisa bem chamativa, tá? Eu posso botar aqui um exemplo, ó. Clicar aqui e botar um copinho aqui, sei lá, de um suco, de uma fruta. Enfim, pessoal. Qualquer coisa pra chamar atenção. Você tem que sempre tentar chamar atenção o máximo. Vou botar aqui uma sirene aqui, ó. Ó. Suco Detox Maravilhoso. Aí, hashtag shorts. Beleza? Fizemos a primeira parte. Aqui, então, eu vou tirar aqui, que isso aqui é sobre o meu canal, né? Que eu já tenho configurado. Eu só vou pegar aqui, pessoal. Eu vou selecionar tudo e vou apagar pra mim fazer com vocês do zero a descrição. O que que você tem que fazer na descrição que é muito importante? Botar sobre o que vai ser falado no texto, né? No vídeo. O que que eu aconselho vocês a fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é venha aqui e copia aquela receita. Lembra que a gente pegou aquela receita? Copia a mesma receita e bota ali também. Então, não custa nada. Isso aí as pessoas vão gostar também, né? Que você ajudou as pessoas dessa forma. Vem aqui e coloca aqui, ó. Cola a receita lá, beleza? Já estamos com a receita aqui, ó. Tudo certinho. E agora você vem aqui, pessoal, no início. Bem no início aqui, ó. Na descrição aqui que vai estar, então, a nossa parte estratégica, tá? O que que a gente vai fazer aqui, então? Digamos que lá a pessoa assistiu o shorts, né? Gostou? Vai clicar no link da descrição. Se você colocar direto, eu creio assim na minha concepção, colocar direto, talvez um site lá, aquele que é o site lá do produto e ela clicar e for pra lá, talvez ela não compre de começo. Por quê? Porque talvez ela tenha medo. Ela não sabe que se realmente é verdadeiro aquilo ali, se é uma empresa realmente séria que vende. Enfim, as pessoas têm desconfianças na hora de comprar. Você não concorda comigo? Bom, eu pelo menos acho assim, tá? Então, o que que eu pensei? Cara, o que que a gente pode fazer? Uma estratégia que seja mais pessoal, que a pessoa vai se sentir um pouco mais confiante com isso. Então, o que que eu analisei aqui que funciona muito bem, é a gente, ao invés de colocar a página de vendas direto, lembra que aquele link aqui de afiliado, se a pessoa vim aqui e clicar nesse link, ela vai direto pra página de vendas. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui um WhatsApp, pessoal. Isso mesmo, o seu WhatsApp. Não se preocupe, tá? Porque as pessoas que clicar aqui, vão ser pessoas que às vezes só querem tirar uma dúvida, perguntar o que que é, qualquer coisa aí, o que que você faz, tá? Agora eu vou explicar pra vocês passo a passo, mas fica tranquilo. A única coisa que você vai ter que fazer, então, vai vir aqui nesse programinha, o gerador de link de WhatsApp, que vai estar também aqui embaixo. E aqui, ó, você vai colocar o seu número de telefone. Eu coloquei o número fictício aqui, tá, pessoal? E tá vendo que aqui embaixo ele aparece mensagem, né? Então, aqui você vai saber da onde que essa pessoa veio. Então, você vai digitar o que você quiser aqui. Eu vou colocar assim, ó, quero saber mais, ó, tá vendo? Ó, quero saber mais sobre como emagrecer com saúde. Um exemplo, se eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Quer dizer o quê? Que essa pessoa veio lá do nosso vídeo. Então, não vai ter erro, tá? Então, quando a pessoa vir aqui, né, colocar aqui, clicar e for falar com você, você já sabe que ela veio do seu vídeo. Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui em gerar link, tá vendo? Colocou a mensagem aqui, coloca o seu número aqui e é simples. É só gerar um link, ó. Gerou o link, você vem aqui e copiar, ó. Copiar link, tá vendo? Copiou aqui e você vai vir aqui, pessoal, vem aqui, então, no seu canal e você pode colocar o seu link do WhatsApp direto aqui, tá vendo? Só vem aqui, aí você bota a mesma chamada lá. Lembra que a gente colocou no vídeo lá, aprenda como emagrecer de forma saudável? Então, você bota novamente aqui, ó, aprenda como emagrecer, aqui, ó, vamos colocar aqui, que eu errei ali, emagrecer de forma saudável, beleza? Daí você bota, assim, ó, um espaço e bota, assim, ó, clique aqui, ó, clique aqui, clique aqui, clique aqui, beleza? Então, o que você vai fazer? Quando colocar clique aqui, você bota uma mãozinha, assim, ó, um emoji, ó, aqui pro lado, ó, e aqui também você pode botar uma bolinha, no começo uma bolinha verde, ó, bota emoji, uma bolinha verde, alguma coisa que chame a atenção, como eu tô falando pra vocês, tem que chamar a atenção das pessoas, tá? Ó, aprenda como emagrecer de forma saudável, clique aqui. Lembra que a gente pegou lá seu WhatsApp e já criou? Ao invés da gente colocar ele todo inteiro, ele vai ficar um pouco extenso aqui, então a gente vai usar uma ferramentinha aqui que se chama Bitly, que é uma ferramenta que ela encurta o link e deixa um link mais curtinho, então isso ajuda as pessoas a não achar que é algum golpe também, alguma coisa do tipo, tá? Então, é a mesma coisa, você cria ali e faz o login com a sua conta do Google, não tem, não precisa pagar nada, tá? É totalmente gratuito e você vai vir aqui e vai colocar aqui, ó, Create, tá? Clica aqui em Create e vai vir aqui e vai jogar aquele link lá que você pegou aqui, ó, do gerador de link, ó. Vem aqui e vai largar aqui dentro, ó, Enter Long URL. Larga aqui, tá vendo que ele ficou todo comprido porque ele vai com as palavras juntos. Aí não tem problema, é só você vir aqui em Create, tá? Clica aqui e você vai mudar, então, o nome aqui, pessoal, desse nomezinho que tem um monte de coisa, tá vendo que eu apaguei aqui, ficou só a bitilha e você bota assim, ó, aqui, ó, emagreça, pode ser, né, ou outra coisa, emagreça, não pode botar essa cedilha, tá, pessoal, acento, coisa, nem letra maiúscula, é, todas as letras maiúsculas, eu vou colocar emagreça, vou colocar um traço, assim, ó, com, posso botar um traço, saúde, e boto aqui ponto, posso botar assim, ó, traço BR, um exemplo, tá? Então, vou fazer isso aqui, vou salvar, ó, tá vendo que ele deu aqui, ó, link salvado com sucesso, editar com sucesso, você vem aqui e clica em Copy, ele vai estar copiando esse link, caso você coloque algum nome aqui e não dê, pessoal, é só você editar até dar, tá, porque pode ser que outra pessoa já esteja usando, então, você vai vir aqui em Copy, e agora, pessoal, a gente vai vir lá no YouTube e vamos colocar aqui, pessoal, ó, clicamos aqui. Agora, aqui tá pronta a estratégia, como que seria, então? A pessoa vai vir aqui, então, no nosso vídeo, agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, vai ser dessa forma pra você utilizar, vamos deixar aqui, então, esse link aqui do seu WhatsApp, ao invés de deixar a página direto, que eu tô falando, por que que eu tô fazendo isso? Porque no momento que a pessoa entrar ali no seu link do WhatsApp, já vai vir assim pra você, ah, quero aprender como emagrecer rápido, daí o que que você faz? Pra criar um primeiro contato com a pessoa, pra não deixar, digamos assim, ó, a pessoa ir direto pra uma página de vendas, que eu acho que é muito difícil ela comprar de começo, a pessoa vai te perguntar, ah, o que que é isso? Aí, muito simples, você vai pegar, então, ela quer saber o que que é? É, aqui você vai ter o seu link de afiliado, e você, basicamente, é só você abrir a página de vendas, aqui, ó, do produto, e você vai falar o que que é, você vai antes, né, digamos de aplicar essa estratégia, é bom você fazer o que? Estudar a página, olhar o vídeo da página de vendas, ver o que que ela fala, ver qual que é os benefícios, o que que tem dentro desse programa, entendeu? A única coisa que você vai fazer é isso, olhar a página de vendas e dar uma estudada, caso a pessoa te pergunte, você pode abrir o seu celular ali na hora e olhar também. Então, o que que diz aqui, ó, diz que é um programa de alimentação, ó, aí você vai dizer tudo que tem aqui, ó, disponível, redução com receitas, aprenda como comer saudável. Então, se a pessoa te fizer qualquer pergunta relacionada ao produto, você responde primeiro ela, tá, porque ela quer saber como emagrecer. E tu fala, não, é o seguinte, o que que a gente tem aqui é um programa de reeducação alimentar, onde que é um livro, né, Carlos, você já deve ter lido aqui, no caso, né, antes de fazer isso com a pessoa, é um e-book, então, que tem várias receitas, várias coisas de chá, tudo mais, totalmente saudável. Bom, aí a pessoa já quebrou aquele gelo, entendeu? A pessoa já sabe o que que ela, o que você tá falando e se realmente isso pode ajudar ela. Então, você sempre tenta te conversar numa boa, que nem se você estivesse conversando, por exemplo, com seu irmão, com a tia, bem tranquilamente, tá, pessoal? Falando sempre a verdade que é um e-book. E o que que você faz, então, no final da conversa? Apenas você quebrou esse gelo com a pessoa porque ela queria saber o que que era? Aí você fala, não faz o seguinte, eu vou te mandar, então, aqui o link do site, é só você clicar que lá tem todas as informações que vão te ajudar, então, né, a você também perder peso. Então, você vem aqui depois que você conversou com ela pelo WhatsApp e vai copiar esse linkzinho aqui e vai mandar na conversa. Então, olha como funciona, eu vou apenas aqui publicar o vídeo pra você ver como vai ficar o seu link aqui, tá? Então, olha só, ingredientes, colheres, tudo mais, a gente já colocou, então, a nossa descrição, colocamos aqui o nome, né, aqui, então, a nossa primeira chamada pra ação. Caso você queira também deixar a página de vendas direto aqui, você pode, tá? Ou você pode criar um novo aqui, ó, um item e colocar alguma coisa assim, ó, emagreça agora, ó, emagreça agora e fazer a mesma coisa, clicar aqui, ó, e botar um emoji, tá? Mas, como eu falei, eu acho que funciona melhor você primeiro conversando com a pessoa, mas não tem problema. Se você é muito, digamos, tímido e tem vergonha, alguma coisa assim, pode fazer também dessa segunda forma aqui, ó, você vem aqui, cola o seu link de afiliado, ó, a mesma coisa, vem aqui, copiar, vem aqui no seu canal e você pode colar aqui, ó, então, vai funcionar da mesma forma. Se a pessoa não quiser clicar aqui e conversar contigo, ela pode vir e clicar no de baixo e direto pra página de vendas. Você consegue, né, digamos, fazer essa indicação, essa venda de qualquer forma, não se preocupe com isso, tá? Aqui é apenas uma forma que, que nem eu falei, que eu acho que funciona de forma mais, hoje em dia, as pessoas querem comprar de pessoas, elas não gostam muito de ir direto nos sites. Mas, beleza, fizemos essa parte aqui, tá pronto, então, na nossa descrição, tá, pessoal? Aqui eu deixo mostrar pra vocês e agora eu vou rolar mais pra baixo porque a gente tem que configurar a questão das tags, né, fazer a otimização do nosso vídeo. Miniatura, não precisa, tá, porque aqui é parte aqui de shorts, não precisa porque é um videozinho bem estreitinho, então, eu não utilizo aqui miniatura e dá super certo, tá? Então, aqui você vai rolar aqui embaixo, ó, playlist também não precisa, aqui que você vai ter que colocar, ó, bem aqui, pessoal, tags. Como que você vai encontrar essas tags? Tags são nada mais que palavras-chave, então, quando as pessoas pesquisam no YouTube, o YouTube entrega o conteúdo, então, conforme elas pesquisaram. Então, aqui a gente vai colocar sobre o nosso, né? Vem aqui no site Rapid Tags, onde eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, vem aqui e copia, pessoal. Desculpa, pessoal, bota o assunto ali, no caso, eu coloquei suco detox, né? Então, você só clica ali no pesquisar e bota suco detox, no caso, ou a palavra de vocês, aí ele vai te dar várias opções, você vem aqui e copia. Deixa eu mostrar pra vocês novamente, eu vou clicar aqui, ó, Rapid Tags, tá? Aqui eu vou sair um pouquinho só pra vocês verem como que se faz tudo do zero. Agora, ó, vou clicar aqui, às vezes ele demora um pouquinho, tá, pessoal? Vamos ver, ó, ele vai carregar, mas eu já copiei aquelas palavras que eu quero, tá? Não tem problema. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir aqui e vai aparecer assim pra vocês, vão clicar aqui em cima, pessoal, e colocar a palavra que vocês querem e vir aqui em buscar, e deu, ele vai te dar aquelas mesmas palavras que estavam ali na minha tela, tá? Então, você vai vir pra cá e vai colar elas aqui dentro, ó, vou vir e vou colar as palavras que eu colei, tá vendo? Então, tudo sobre sucos, receitas, sucos detox. Então, isso que nem eu falei, ajuda a otimização do nosso vídeo. Depois disso aqui, então, pessoal, não tem mais o que fazer, é só você vir aqui pra frente, ó, próximo, tá vendo? Vem aqui, aqui, monetização de vocês não vai ter, né, porque o meu canal ele é monetizado, então ele aparece essa aba aqui, onde você não vai ter, é só vir em próximo, pessoal, não tem muito o que fazer, ó. Ó, aqui monetização ele vai pedir, porque o meu canal é monetizado, mas eu vou colocar aqui desativar, tá? Porque é só um, é só um vídeo aqui que eu quero mostrar pra vocês, então eu não vou publicar isso aqui, claro, no meu canal, né, pessoal, sobre ganhar dinheiro, vou publicar um negócio de receita, né? Mas vamos lá, então, é só pra mostrar pra vocês, ó, verificações, que é muito importante aqui, ó, que é sobre direitos autorais, ó, não tem nenhum direito autoral, quer dizer que o nosso vídeo pode ganhar tanto em AdSense, como rodar normalmente no YouTube, que não tem problema nenhum, tá? Tá tudo certinho aqui no nosso vídeo, ó. Você vai vir em próximo. Aqui, galera, eu vou deixar como não listado, porque eu não vou colocar público, porque que nem eu falei, não tem nada a ver com o meu canal. Mas vai funcionar da mesma forma pra vocês verem como vai ficar o vídeo lá e como vai ficar os links ali, ok? Então vamos lá, pessoal, eu vou vir aqui, ó, no não listado, vou deixar aqui no de vocês, vocês vão ter que colocar público, tá? E eu vou vir aqui em salvar. Agora eu quero mostrar pra vocês como ficou o nosso vídeo pronto e como vai ficar lá aquela parte dos links, né, pra gente ver como é que ficou clicável. Então vamos vir aqui, ó, e vamos entrar no vídeo, ó. Vamos entrar aqui direto lá no YouTube, como se fosse a pessoa fosse olhar, né, do celular dela, no computador dela, enfim, é assim que ia aparecer, pessoal, pra eles, olha só. E vou mostrar como é que ficou aqueles links ali e só, digamos aqui, retomar pra vocês como que vai funcionar a estratégia, caso você queira conversar com a pessoa usando o seu WhatsApp ou direto aqui, então, né, digamos ali do contato, direto ali no site, né, ó. Vai rolar o vídeo aqui, vamos ver como é que ficou, ó. Deixa eu só dar um pause aqui, pessoal, porque ele demora um pouquinho pra carregar. tá, peraí, aqui, ó, e vou recomeçar ele só pra vocês verem como que ele ficou aqui, ó, vamos ver aqui, ó, agora ele ficou inteiro, ó, vamos puxar aqui, vamos lá, vou dar um play, ó, foi pra segunda parte, é assim que fica no shorts, pessoal, é que ele deu meio que uma, caiu um pouco a qualidade aqui por causa da minha internet, tá, galera, ele ficou meio fosco aqui, mas onde vocês não vai ficar, tá, isso aqui é por causa da minha internet mesmo, ó, vamos ver se ele vai agora melhorar a qualidade, deixa eu só melhorar aqui, pessoal, porque senão vai ficar meio estranho aqui, vocês não vão conseguir ver direito, ó, vamos ver aqui, vamos melhorar essa qualidade aqui, porque aqui tá chovendo, pessoal, então por isso que tá meio ruim aqui o sinal, mas agora assim, ó, ele melhorou, ó, olha só, galera, como ficou, ó, última parte, mod preparo, e agora vem o que? A nossa chamada pra ação, olha lá, ó, aí, pessoal, aprenda como emagrecer de forma saudável, clique na descrição do vídeo, aqui, então, quando a pessoa vir lá, ela vai fazer o que? Ela vai pegar e vai clicar na descrição, e vai cair aqui, pessoal, aqui que ela vai cair, ó, nesse ponto aqui, ó, ó, ela vai ter, então, dois links aqui, ó, o primeiro, que é aprenda como emagrecer de forma saudável, quando ela clicar aqui, ela vai lá pro seu WhatsApp, então vai aparecer bem isso aqui que tá acontecendo, ó, ela vai vir assim, ó, vai aparecer aqui, pessoal, ó, olha só como vai abrir o WhatsApp pra ela, e já vai abrir uma mensagem automática, caso, que nem eu falei, você não queira falar, ó, como diz aqui, ó, quero saber mais sobre o assunto quando emagrecer saudável, quando ela clicar aqui, vai direto pra você essa mensagem, você tem duas opções, ou apenas pegar, e quando ela mandar essa mensagem, você apenas clicar e colocar o link ali, aquele link que a gente pegou aqui, ó, que é o seu link de afiliado, tá, e mandar ela lá direto, para esse link aqui, tá, direto pra página de vendas, ou você conversar com ela, saber, né, ela quer saber alguma coisa sobre o produto, você entra na página do produto e olha e responde ela, e depois sim, você entrega o link pra ela, porque aí ela já vai estar mais confiante, tá, é o que eu indico mais, ou se você quiser mandar direto, tudo bem, não tem problema, tá, ou senão, ela vai estar aqui no seu vídeo, tá, e vai simplesmente não querer clicar nesse aqui, e quando ela clicar nesse, automaticamente, então, ela vai cair aonde? Lá na página do produto, é onde a gente tá caindo agora, tá vendo? Então, vai funcionar das duas formas, ou ela vai falar com você, ou ela vai cair direto aqui no WhatsApp, que nem eu falei, sempre é bom você tentar falar primeiro com a pessoa, porque isso aí aumenta a confiança da pessoa, né, de ter, digamos assim, de até realizar uma compra, alguma coisa assim, fica mais simples, mas fica a seu critério. Então, pessoal, aqui tá tudo que a gente precisa, caso você queira pegar esse link aqui também e colar ele aqui, ó, nos comentários, você também pode fazer isso, tá, isso ajuda caso a pessoa for ler algum comentário, tá ali o comentário. Então, pessoal, basicamente, né, a estratégia que a gente hoje realmente precisa fazer pra ganhar dinheiro aqui todos os dias na internet é essa, mas calma, deixa eu te lembrar uma coisa, isso aqui, pessoal, não é dinheiro fácil. Você tem que ter, a partir de hoje, consistência, fazer pelo menos um vídeo desses por dia e postar lá no seu canal. Alex, eu consigo fazer dois, três, melhor, maior as suas chances tem de você realizar vendas, porque depois que um vídeo desse aqui viralizar, você vai ganhar dinheiro feito água. É isso mesmo que eu tô te falando, não é promessa falsa. É, realmente, eu tô falando alguma coisa que pode acontecer, tá, e que tem grandes possibilidades, mas vai depender exclusivamente agora de você. E eu espero, pessoal, que esse vídeo realmente tenha ajudado vocês de coração, não esqueçam, tá, primeiramente, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo e também já te inscreve no meu curso gratuito, porque lá eu ensino muito mais ainda pra você conseguir fazer várias e várias vendas em todas as formas, né, aqui da nossa internet, redes sociais e tudo mais. Então, curso totalmente gratuito, vai lá e faz. E outra coisa, vê se me ajuda, né, deixa um like nesse vídeo aqui, não seja egoísta, eu fiquei mais de uma hora aqui falando com você, te explicando. Deixe o like, se inscreve no canal, comenta de que cidade você é e eu espero realmente ter ajudado vocês. É isso aí, pessoal. Chegou ao fim o nosso vídeo. Aleluia! Tô brincando, pessoal. Muito obrigado, então, por confiar no meu trabalho, ficarem até agora nesse vídeo e sucesso pra vocês, né, sucesso pra nós também. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho